Pensei, mas alguém tá na porta É que a galera tem gente, mas a porta é a polícia Eu já falei que tá com a mente, mas o cara é do livro Meu irmão, tô passando a muita calça hora Sujou, 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 sujou Tô me refazendo, sujou, sujou E o bicho tá pegando Me deixou o tempo, me deixou a mão Já se dou ouvido, agora vem com meu irmão Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado, chapado, chapado De pé no chão eu tô chapado Eu tô chapado, eu tô chapado, chapado, chapado De pé no chão, então pula, pula, pirada, pula, pula, pirada Pula, pula, pirada, pula Pula, pula, pirada, pula, pula, pirada Pula, pula, pirada, pula Caralho! Isso é pros raros! O mundo que vai defender! A senhora empadrada! Que o bicho tá pegando! Tá ficando embaçado! Caralho! Que dia, mano! Não me venda esse caô! Não me venda esse caô! Sujou, sujou, sujou! Sujou, sujou! Que o bicho tá pegando! Fechou o creme! Fechou a mão! Fechou a mão! Cafou o Chryste Amor! A boca do industriespõe! Eu tô chapado! E eu tô chapado! Eu tô chapado, chapado, chapado! Deixa o pé dar o chão! Eu tô chapado! Eu tô chapado, chapado! Deixa o pé dar o chão. Bumba! Bumba! Bumba da cunha! Bumba! Bumba da cunha! Bumba Pumba! Bumba da cunha! Pula, pula pirata, pula Pula, pula pirata, pula Pula pirata, pula Ah moleque